Revalidar esse contrato significa chegar a acordo com os professores para a contagem integral do tempo de serviço, chegar a acordo já rapidamente no início da próxima legislatura. Essa contagem integral pode ser diferida no tempo, pode haver... Pode durar mais do que uma legislatura, como Pedro Nuno Santos já propôs, por exemplo? Ela tem que ser negociada com os sindicatos, preferivelmente ela deve ser feita numa legislatura e pode estar em cima da mesa, dependendo do que os sindicatos também acharem aceitável. Haver uma entrada no tempo de reforma, de aposentação, mais cedo, uma vez que se trata de uma publicação que todos reconhecemos, que tem um desgaste muito acentuado. Mas isso deve ser parte de um contrato, um contrato para a educação. Nós precisamos muito de dar um novo impulso à nossa escola pública. Precisamos que ela se torne mais diversificada, mais especializada em alguns aspectos. precisamos que ela tenha mais valências e para isso precisamos de contar com os professores. Temos que demonstrar, perante os professores, perante a sociedade no seu conjunto, perante aqueles jovens que têm vocação de ensinar, mas que se lhes disserem lá em casa eu quero ser professor, toda a gente os vai tentar desenganar disso e dizer é horrível, é uma profissão que só tem problemas e depois o governo não os ouve, não são respeitados, etc. Precisamos de demonstrar que isso não é verdade. E, portanto, o primeiro passo é que tem que ser dignificada a carreira e a professora. Valorizar a carreira, sim. Eu gostava de avançar. Porque só assim temos pessoas que têm vocação de ensinar, que sonham ser como os seus professores que lhes mudaram a vida, a poderem ser professores, e só assim podemos relançar esse contrato, que é dignificar, contar o tempo de serviço, ao mesmo tempo, pedir às pessoas mais responsabilização, mais autonomização, mais capacidade de avaliação para fazermos a escola do futuro.